Agora, Vera, você menciona o cancelamento da entrevista oficial do presidente Jair Bolsonaro em Davos e já fazendo um balanço, qual foi o saldo geral dessa participação brasileira no fórum? O saldo concreto vai vir aí nos próximos meses na forma de como os governos e as empresas estrangeiros vão lidar com o Brasil. Se vai haver uma maior confiança, se vai começar a haver um empuxo maior para os negócios entre o Brasil e outros países a partir da disposição de motivos bastante genérica feita pelo Bolsonaro no fórum de que o Brasil agora será mais receptivo a abrir a sua economia a outros países, Thiago. Então, o resultado concreto a gente vai demorar um pouquinho para ver. O que a gente tem de saldo político de um evento como esse, que é a avaliação que as pessoas fazem no momento em que os governantes ainda estão por lá, é que Bolsonaro, existe uma expectativa positiva muito grande em relação a ele e também, mas também se considerou insuficiente o seu compromisso com as reformas estruturais. insuficiente para um governo que vai ter de implementá-las num prazo curto para ter sucesso no resgate da economia. Então, o que foi dado de subsídio, principalmente nas manifestações públicas do governo, foi muito pouco. Os encontros privados foram considerados mais satisfatórios, principalmente as falas do Paulo Guedes, que também não detalhou os projetos, mas mostrou um compromisso político mais firme com a sua aprovação, tanto nas conversas bilaterais, quanto nos encontros maiores com investidores em jantares e almoços. O ministro da Economia foi quem brilhou em Davos, foi quem chamou a atenção sobre si e acabou saindo de lá como uma figura que retém a confiança do internacional no momento. O Bolsonaro, o presidente, foi descrito na imprensa internacional e também na nacional como muito hesitante e muito desconfortável, se mostrou bastante tímido e desconfortável no seu primeiro compromisso internacional. Tchau. Inclusive, hoje ainda tem fala do ministro Sérgio Moro e a Jovem Pan vai continuar acompanhando. Vera, bom trabalho para você e até mais tarde. Até mais tarde e um ótimo trabalho para vocês.